Olá, viva! Boa tarde! Olá, boa tarde! Como está? Eu gostaria de fazer um passeio, aproveitar esse final de tarde e dar o passeio no Douro. Como é que eu faço? Para ir ao sítio perfeito, nós somos a Douro Vintage Boat Trips, vamos levá-lo a fazer um passeio em direção à zona de Espanha, no nosso Rio Douro, e vai ver as paisagens que temos, os nossos cálculos, os nossos terraços e também com o nosso guia a bordo, que lhe vai explicar todo o percurso que vamos fazer. Então, vamos, porque afinal assim é Portugal. Assim é Portugal. Vamos embora. Pascoal, começamos agora o nosso passeio ainda no Rio Pinhão, não é isso? A caminho do Rio Douro. Neste momento já estamos no Rio Douro, o Rio Pinhão é um pequeno afluente que deixámos agora mesmo para trás, neste momento já estamos no Rio Douro. O Rio Pinhão também dá o nome à bela vila do Pinhão, portanto a vila tem o nome precisamente do rio, uma vila muito pequena. Neste momento estamos no Rio Douro, o Rio Douro nasce na Serra del Urbión, na região de Soria, em Espanha, nasce a 2.170 metros de altitude, mais ou menos, e tem 897 quilómetros de totalidade. Cá em Portugal, desde Barca da Alba, uma pequena vila perto da fronteira espanhola, até ao Porto, que é onde ele desagua no Oceano Atlântico, tem aproximadamente 250 quilómetros. Nós aqui, na zona do Pinhão, estamos aproximadamente a meio. Naquela direção seria ao Porto, 120 quilómetros. Nesta direção, direção à Espanha, 130 quilómetros. Portanto, estamos mais ou menos a meio do Rio Douro em Portugal. E vocês sempre recebem os turistas assim, ou é só a equipe de televisão? Não, não, o nosso serviço é este. Todos os nossos passeios englobam um pequeno branche, que é composto por produtos regionais. Aqui, por exemplo, temos uma compota de abóbora com nós, que é feita por uma senhora na nossa terra. Temos o queijo de cabra. Depois aqui temos também um dos produtos que não é propriamente da região. É português, que é do queijo da Ilha dos Açores, que é tão bom que nós temos que ter para os nossos clientes. Aqui temos uma mistura de queijos também da região. É uma mistura de vaca, cabra e ovelha. Também muito agradáveis. Depois temos então a nossa linguiça e o nosso presunto, que também são produtos regionais. E que são feitos também em casa, ou seja, não é tão industrial. Da comida que temos, também servimos sempre um coquetelzinho feito claro com o nosso vinho do Porto Branco Seco. E assim, aí vocês dizem, no Brasil, quando me encontro na rua, nos eventos, o José Carlos só vai a Portugal para comer. Mas não é, eu vim andar de barco, vim conhecer as belezas. Mas a gente é sempre muito recebido, muito bem recebido, com carinho, com profissionalismo e com a boa comida, gastronomia de Portugal, para também divulgar os produtos da região. Assim é Portugal e eu convido a você para agora sim, a gente conhecer muitas das belezas aqui do Rio Doura. Nós estamos em que lugar agora? Neste momento estamos no lugar do Roncão, que é esta área aqui, que é uma área muito, muito boa para as uvas, para ser produzido os vinhos do Porto. Normalmente os vinhos do Porto, aqui da área do Roncão, são muito, muito bons. São de grande qualidade. Esta pequena ponte é uma ponte da linha férrea, onde atravessa o comboio. E este pequeno ribeiro, um pequeno afluente também aqui do Rio Doura, que também é chamado Roncão. Toda esta área que nós vemos aqui em frente a nós, é chamada a área do Roncão. Aqui por acaso, deste lado direito, logo em cima da ponte, temos também os famosos mortórios, que temos espalhados por todo o Douro. Estes mortórios eram o sítio onde as vinhas estavam plantadas quando a Filoxera, no século XIX, atacou o Douro e toda a Europa e destruiu as nossas vinhas, que a Filoxera é um pequeno inseto que destrói as raízes das vinhas e acaba por matar a planta. E todos estes terraços foram abandonados nessa altura, no século XIX, em que agora são protegidos pelo governo português, pelo Instituto de Vinho do Porto, também pela Unesco e é maioritariamente através destes terraços, não só dos terraços, mas que nós somos património da humanidade para a Unesco. A gente está vendo aqui, tanto de um lado como do outro, várias quintas, plantações lindíssimas do vinho. E você estava nos dizendo ali que as pessoas têm que fazer a colheita da uva, mesmo com o cesto nas costas e percorrer esses montes? Sim, sim. Ainda é feito dessa maneira, tradicional, aqui no nosso Douro. As pessoas, temos pessoas vindo em madeiras que estão a cortar as uvas e depois temos as pessoas que transportam as uvas nas costas em cestos até encontrarem a primeira estrada onde possam despejar as uvas nos tractores. Algumas vezes esses mesmos cestos pesam entre 45 e 50 kg, muitas vezes com temperaturas rondadas de 37, entre os 37 e os 40 graus. Portanto, é um trabalho bastante árduo, também é um trabalho relativamente bem pago, aqui para o meio de vida português é bem pago. Normalmente, todo esse trabalho é feito à mão, aqui no Douro. Estamos falando do vinho do Porto, do vinho maduro, tinto e branco e do Moscatel. Sim, estamos a falar de tudo. Embora mais junto ao rio sejam as uvas utilizadas mais para vinhos tintos e vinhos do Porto, e mais em altitude, então, os vinhos brancos, os espumantes e também o Moscatel. Você estava falando também que aqui já começa a haver muito investimento de brasileiros. Sim, já começa a haver algum investimento de brasileiros, inclusive algumas quintas que já foram compradas por brasileiros. Temos aqui o exemplo da Quinta da Romaneira, que foi ultimamente adquirida por um senhor brasileiro. ajudando ainda mais esse momento grandioso do turismo em Portugal, e principalmente dos brasileiros que cada vez mais redescobrem Portugal, principalmente essa região do Douro, que é lindíssima. Sim, nós temos paisagens únicas, nós somos uma região única, somos uma região que tem produtos de muita, muita qualidade, não só as nossas vinhas, os nossos frutos, as nossas oliveiras, que também já é um negócio crescente a nível do Douro à produção de azeite, mas maioritariamente toda esta paisagem, todos estes sucalcos, que são lindíssimos e que são paisagens únicas no mundo. Pascoal, explica para a gente a influência que tem nas vinhas das rochas. Portanto, os nossos terrenos são muito férteis a nível das nossas rochas, temos a Ardózia e temos o Xisto. Estas duas pedras fazem com que esta região seja muito especial, principalmente esta, que é a Ardózia, e que absorve todo o calor do sol durante o dia, libertando-o durante a noite, fazendo com que a temperatura do nosso sol seja muito constante, portanto, fazendo com que o Douro, no fundo, funcione um bocadinho como uma estufa através das nossas pedras, porque a temperatura é sempre muito constante por causa da nossa Ardózia. Depois temos também o Xisto, o Xisto que é uma pedra metamórfica, feita por camadas e com pequenas rachas. Esta pedra, além de fazer o mesmo que a Ardózia com o calor do sol, vai também absorver a umidade da água do rio, das chuvas, e vai mantê-la dentro até ela ser necessária. Inclusive, algumas vezes, quando tiramos uma vinha, uma planta de vinha do solo, muitas pedras, pedaços, pequenos pedaços de Xisto vêm agarrados às raízes, porque as raízes agarram-se ao Xisto para se alimentarem. Elas, ao absorverem a água, também vão absorver nutrientes e minerais, nos quais o nosso solo é muito pobre. Portanto, estas duas pedras são muito importantes a nível da produção das nossas vinhas, das nossas juvas e dos nossos vinhos, fazendo com que o Douro seja uma região muito especial. E a qualidade seja excepcional. E uma qualidade excepcional nas juvas e, claro, a posterior nos nossos vinhos. E nós terminamos mais um dia maravilhoso aqui na região do Douro. Convidando a você, nas suas próximas férias, não deixe de visitar o Norte, não deixe de visitar a região transmontana e provar da sua gastronomia, dos seus vinhos, conhecer a sua gente, viajar na história, na cultura. Afinal, assim é Portugal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho